A gente começou essa história ainda lá em 2008, logo após o rebaixamento do Vasco, para mim é a grande derrota da minha vida, da minha carreira profissional. E a gente entendeu que precisava conhecer o Vasco de dentro para fora. E aí começamos nessa luta de tentar fazer um Vasco maior e melhor, a partir daquele rebaixamento, e hoje a gente está conseguindo realizar um sonho. O meu sonho pessoal é de doar o que eu tenho mais valioso hoje, que é tempo. É o meu tempo doar ao Vasco para retribuir tudo o que o Vasco fez por mim, pela minha família, e enfim, pelos meus filhos em especial. E a gente tem um grupo de executivos que vai dar todo o suporte para que ele tenha uma ótima administração. O Vasco não é da 777, o Vasco é sócio da 777 e tem que prevalecer essa sociedade, fazendo valer os 30% da instituição. É por ela que a gente vai trabalhar, por um Vasco grande, forte e campeão. E acho que a gente vai conseguir entregar tudo o que foi falado na campanha.